Fala Marcão! Olha o que está aqui na minha mão. Obrigado, mano. Obrigado pelo presente. Para mim é uma honra, é um orgulho receber esse presente aqui, porque desde pequeno eu sou seu fã. Quando eu brincava de goleiro com os meus amigos, sempre gritava, Marcos! Tamo junto, guerreiro. Você é um ídolo não só para mim, como para o Brasil também. Obrigado pelo presente. Abraço, valeu!